A CIDADE NO BRASIL Uma vez que temos aqui iniciativas desta Expo Farma diferentes daquilo que nos teríamos habituado, portanto, temos a street food, que é uma novidade, fizemos também um pavilhão completamente dedicado à beleza, com um beauty lounge e com as beauty talks, portanto, onde os laboratórios puderam apresentar os diversos temas e fizemos também este ano um lounge nas galerias para aproveitar também esse espaço, que se tornou um espaço bastante interessante, onde as pessoas puderam fazer alguns trabalhos e ter pequenas reuniões. Tivemos também, da parte da farmácia de distribuição, o evento para o final na Expo Farma, que foi o Game of Farma, e acho que foi também uma interação bastante interessante, porque é diferente e trouxe uma dinâmica diferente ao evento. Eu contentei bem a restante equipa. Foi eu receber o mail da Farma News, ver que ia existir este Game of Farma, Porque nos faz estudar e explica-se a na procura de partes que nós notamos no dia a dia da França. Oi, eu estou a acreditar! Pois, nem uma nem outra, até que vamos confirmar o nome da equipa, porque nós pensávamos um bocadinho participar só para conhecer e ver como é que era para estarmos à espera. É um bocadinho frustrado, eu acho que é normal, não é? Porque nós pensávamos para estar aqui, é evidente que o que importa é competir, e tivemos conhecimento de competências de gestão, e acho que elas tínhamos interesse nisso, mas pronto, é um chamado de renda fraia, o que é bom. A aprendizagem, o meu interesse mesmo aqui era ficar com mais noções a nível de gestão, que é uma área que a nível de faculdade não é muito desenvolvida. Portanto, valeu que eu fiz-me aqui para ajudar, daí ter carregado muito tempo e ter arriscado. Nós não sabíamos exatamente o que tinha, mas foi divertido termos que estudar normalmente algumas coisas, aprendemos bastante e chegar a ficar no poder, assim, ter um bom resultado é sempre bom. Foi uma agradável surpresa, não há uma diferença assim tão grande para o segundo classificado como esperávamos, e claro que já combinámos a formação de um evento, fazer juntos. Hoje recebemos um prémio de 750 euros em formação da Escola de Formação da ANL Fischer. É uma primeira iniciativa e como todas têm, enfim, algum numérico por isso e portanto há de fazer escola e para o ano alguém já há de saber mais alguma coisa do que nós que fomos hoje. E pais! Estamos mesmo muito felizes! Foi uma coisa que nós não estávamos à espera é vermos, viemos procurarmos o conceito de gestão, viemos para nos divertir, e quando escolher a parte final pensá-nos bem ou o segundo ou o primeiro prémio que já trouxemos? Exatamente! Porque ajudá-nos a arriscar! Uma boa iniciativa, portanto? Sim, boa iniciativa! Uma boa iniciativa!